O casamento entre primos é considerado um casamento consanguíneo. Mas você sabia que quando você casa com um primo seu, na verdade, é como se você estivesse casando com outro ente da família? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Queque te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Queque. Galera, eu não estou aqui, na verdade, para julgar se é certo ou errado. Mas quando você casa com um primo de primeiro grau, geneticamente falando, é como se você estivesse casando com um meio-irmão. Vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que podem ter aquele irmão que é só por parte de pai ou só por parte de mãe, que a gente chama popularmente como meio-irmão. Geneticamente, quando você casa com um primo, namora, tem um filho com um primo, é como se você estivesse casando com um meio-irmão. Lembrando que isso é chamado de endogamia ou casamento consanguíneo. E não necessariamente você vai ter um filho com um problema. Agora aumenta essa probabilidade. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com heredograma ou genealogia. Eu vou te mostrar, na verdade, como é que a gente elabora uma árvore chamada de árvore genealógica ou árvore familiar. Para a gente começar a entender essa árvore genealógica ou genealogia, a gente tem que começar, na verdade, a ver o básico, que é o que eu vou te mostrar na tela agora. Olha, galera, você pode perceber agora na tela, você está vendo agora algumas características que a gente vai trabalhar. Tem algumas que a gente vai trabalhar mais e tem outras que a gente vai trabalhar menos. Mas, exemplo, uma coisa básica, você tem que saber. Indivíduo do sexo masculino é identificado por quadradinho. Então, se tem um quadradinho, é do sexo masculino. Indivíduo do sexo feminino é indicado por bolinha. Então, quadradinho é homem e bolinha vai ser mulher. Esse losango aí, logo abaixo, é sexo indefinido. Toda vez que ou quadrado ou bolinha estiver pintado ou rachurado, eu digo que o indivíduo é afetado. Afetado quer dizer que pode ter uma determinada doença, tá? Então, sempre quando for pintado, quer dizer que é afetado, tá? Esse que fica meio pintado, meio não pintado, heterozigoto, não aparece muito em prova, tá? Portador de caráter recessivo, ligado ao X, esse pintadinho também não aparece muito. Quando eu tenho um quadradinho, uma bolinha, e um tracinho que une os dois, isso quer dizer um casamento ou um acasalamento, tá? Quando eu tenho dois tracinhos unindo os dois, como você pode ver aí, é um casamento com sanguíneo. Pode ser entre primos, pode ser entre meio irmãos, tá? Você pode ver aí embaixo também, exemplificando gêmeos monozigóticos. Lembrando que gêmeos monozigóticos são aqueles tipos de gêmeos que são gêmeos idênticos. São aqueles que são provenientes de apenas um zigoto. Um zigoto, um espermatozoide, se dividiu e formou eles. Obrigatoriamente são do mesmo sexo, geneticamente idênticos. Agora, existem aqueles tipos de gêmeos também, gêmeos não idênticos, ou gêmeos fraternos, ou zigóticos. Não obrigatoriamente são do mesmo sexo, tá, galera? Mas essa aí no quadro que você pode ver a representação desses gêmeos zigóticos, tá? Gêmeos de zigocidade desconhecida, nunca vi muito em prova, morte pré-natal, aborto espontâneo também não cai muito, tá? Então, o que mais cai em prova, o que cai em prova? É o indivíduo do sexo masculino quadradinho, indivíduo do sexo feminino a bolinha, quando é apintado, são os afetados, casamento, tá, e o casamento com sanguíneo. Então, esses são os mais importantes em prova. Agora, vem pra mim. Agora, eu vou mostrar, na verdade, num heredograma, aqui no quadro, como é que eu posso trabalhar com isso. Agora, deixa eu te ensinar no quadro, aqui, como funciona o heredograma, de maneira bem simples. Galera, eu vou procurar nessa videoaula, mostrar de maneira bem didática, passo a passo, e resolver algumas questões, resolver alguns problemas, pra te ajudar em prova, tá? Então, vem com o tio Queque, acompanha ele com calminha, que eu vou te ensinar tudinho, tá? Primeiro, olha, lembra, eu tenho o quadrado que é homem, bolinha é mulher, tá? E sempre, quando tiver um tracinho entre os dois, quer dizer um casamento. Esse casamento, ele vai gerar alguns filhos, olha, um menino, uma menina, um menino, olha aqui, outro casamento, gerou aqui, olha, casamento entre eles, menina, menino, menina, menina, tá? Essa geração de cima, aqui, olha, tá vendo? Tá aqui na mesma linha, a gente chama de primeira geração, e assim por diante. Eu tenho a primeira geração, segunda geração, terceira geração. Geralmente, as gerações, elas são representadas por números romanos. Então, tem as gerações. Os indivíduos, eles são representados por números normais mesmo. Só que como é que pode funcionar? A gente conta da esquerda pra direita, a gente vai contar, um, dois, três, quatro. Algumas vezes em prova, a contagem continua. Exemplo, quatro, aí continua. Cinco, seis, sete, oito, nove. Se a contagem continuar, normal, beleza. Mas em algumas provas, olha o que acontece. O cara fala na prova, um indivíduo, exemplo, da segunda geração, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele pergunta mais assim, mais ou menos assim, olha. Um indivíduo, eu quero trabalhar com um indivíduo 2.3. Aqui, eu não sei o que é um 2.3. É muito fácil. 2, aqui, quer dizer a segunda geração. Você vai ver 2.3, vai ser esse aqui. Deu pra entender? Então não tem como confundir. Ah, eu quero um indivíduo 3.1. Quem é um indivíduo 3.1? Olha, terceira geração, esse é o primeiro indivíduo. Só que galera, eu já vi algumas questões em prova dele não colocar esses números, não colocar nada. E ele já perguntar direto. Então você tem que saber fazer. Você tem que saber já que essa é a primeira geração, essa é a segunda geração, essa é a terceira. E a gente começa a contar da esquerda pra direita. 1, 2, 3, 4. E pode voltar a contar. Isso aqui que eu representei pra vocês é um heredograma. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que no heredograma eu vou diferenciar se esse heredograma tem característica sexual ou se esse heredograma tem característica autossômica. Porque lembra, nós temos 46 cromossomos. 2 são sexuais e 44 são autossomos. Eu vou começar a trabalhar primeiro com os cromossomos autossomos. Ao longo quase de toda a genética a gente vai trabalhar com cromossomos autossomos. E a gente vai ter uma aula de genética que a gente vai falar de herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo, ou seja, a gente vai trabalhar com cromossomos sexuais. O problema que eu vou te ensinar agora como é que você olha pro heredograma tem muito aluno que não sabe analisar. E, Kennedy, eu queria, assim, de cara, olhar pro heredograma e saber se tem característica sexual ou se tem característica autossômica. Então, é isso que a gente vai ver agora. Quando o professor, ele começa a ensinar heredograma e começa a genética com os alunos, ele só trabalha com herança autossômica. Lembrando, não esqueça, a gente tem 46 cromossomos, dois são sexuais e os 44 são autossomos. Quando a gente trabalha com herança autossômica, a gente trabalha com letra normal. A, 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 A. A, A, A. A, A, A. A, Kennedy, a gente trabalha com X e com Y. Tudo bem? Só que essa videoaula não é pra mostrar a característica sexual. Essa videoaula só é pra mostrar pra vocês como é que você olha o heredograma e de cara você percebe se é sexual ou autossômico. Mas eu não tenho que saber os dois pra primeiro identificar? Não. Eu vou te mostrar que é muito simples, na verdade. Agora, aquela coisa. Se você identificar agora, tá assistindo essa videoaula, identificar que é uma característica sexual na questão, pegou uma questão de vestibular aí, identificou que é uma característica sexual, aí você já não vai poder resolver sem antes assistir as minhas aulas de ligado ao sexo e restrito ao sexo que estão depois desses vídeos. Mas quer fazer uma coisa? Faça exercício do que eu vou selecionar, porque os exercícios que eu vou selecionar na postila aqui embaixo são apenas exercícios de autossômico. Então, para treinar bastante autossômico e depois a gente começa mexendo com o sexual, tá? Só que vamos imaginar que você se deparou com um heredograma e você não sabe se é sexual ou autossômico. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira etapa. A primeira etapa é analisar se é sexual. Agora, Kennedy, como é que eu sei que é sexual? Galera, deixa eu te ensinar uma coisa. Se ele falar no texto qual é a característica da herança, se é autossômica ou é sexual, ele pode montar o heredograma como ele quiser. De novo, se ele falar no texto que é herança autossômica ou herança sexual, ele pode montar o heredograma como ele quiser. Porém, se ele te pedir para descobrir a partir do heredograma, qual é a primeira coisa que você tem que analisar? Se tem característica sexual. Se não tiver característica sexual por exclusão, é autossômica. Sabe por que muitos alunos erraram uma questão no Enem? Caiu no Enem uma questão? Porque eles já foram olhando para o heredograma já tendo como base que era autossômica. O cara já começou colocando azão, 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 azinho. Aqui ele demais dava. Sim, e muitas vezes dá certo. O problema, meus amores, que a primeira coisa, quando ele não fala no texto, a primeira coisa que você tem que analisar se é sexual, aí por exclusão, se não é sexual, aí que você vai marcar que é autossômica. É claro que tem algumas questões que ele pode colocar o heredograma e falar na alternativa. Esse heredograma, ele pode ser sexual ou autossômico. Aí é verdade. Tem características que pode ser sexual ou autossômico. Você vai marcar essa. Agora, se nas alternativas tiver letra A, só sexual, letra B, só autossômico, quem é a primeira característica que você vai analisar? Se é sexual. Por exclusão, se não for sexual, você vai marcar autossômico. Mas como é que eu olho para o heredograma e eu sei identificar se é sexual ou não? Olha como é fácil. Bate um print para isso aqui e não ensina para o concorrente. A primeira coisa que você vai analisar, olha, se tem um indivíduo afetado, lembra? Quando ele não fala no texto. Se tem um homem afetado e uma porrada de homens sob várias gerações afetados. Galera, quando isso acontece é porque ele está esfregando na tua cara. Ei, é característica sexual. É característica sexual. Nesse caso aqui, a gente ainda não estudou, mas é um tipo de restrita ao sexo. Restrita ao sexo, a gente vai estudar futuramente que é só no Y. Só dá em homem. Então ele está esfregando na tua cara. Ei, só tem homem. É sexual. Não é autossome. Deu para entender? Ou, se não tivesse padrão, mas tivesse dois padrões aqui, olha, uma mulher afetada com uma porrada de homem afetado, que ele vai colocar um ou dois quando é sexual? Não. Ele vai colocar três ou quatro ou mais de quatro. Teve uma questão do Enem que ele colocou dez filhos e uns cinco, mais de cinco eram afetados. Então, olha, uma mulher afetada e todos os homens afetados. Ou, o homem afetado e uma porrada de filha, mas tem que ser todas afetadas. Ele está esfregando na tua cara que é sexual, tá? que é sexual. Nesse caso aqui, está no cromossomo X. Só que, tanto a ligada ao sexo como a restrita ao sexo, restrita só no Y, ligada só no X, a gente vai ter uma aula para falar. Agora, você não tem que saber se é restrita ou é ligada. Agora, você só tem que saber identificar se é sexual. Então, de novo, olhou para o eletograma e ele tem essa característica, homem, uma porrada de homem afetado. Não tem que ser só dois filhos, não. Não tem que ser só dois. senão pode ser autossômico. Tem que ser uma porrada. Característica sexual. Ou mulher, uma porrada de homem. Ou homem, uma porrada de menina. É característica sexual. Kennedy, eu olhei o eletograma e o eletograma não tem nenhuma dessas características. Então, é autossômico. Só que, entra a questão, quando você exclui sexual e agora você sabe que é autossômico, você tem que saber outra coisa. Se é autossômico dominante ou se é autossômico recessivo. Então, é isso que eu vou te ensinar agora. Agora que você excluiu a característica sexual, com certeza é autossômico. Se você excluiu, não é sexual, vai ser autossômico. Que é o que a gente vai trabalhar agora, tá, galera? Olhou, não é sexual? Bora trabalhar com autossômico. O problema, galera, que tem muita gente que erra em prova, já vou te mostrar, porque decora, na cabeça, não sei de onde os alunos tiram isso, que todo pintado é azinho, azinho. Você tem que descobrir se a característica é dominante ou é recessiva. E sabe como o indivíduo ele começa a fazer em prova? Ah, é muito fácil. É muito fácil. Olha esses dois heredogramas. É fácil. Tá pintado? É azinho, azinho. Tá pintado? Olha, é azinho, azinho. Pintado é azinho, azinho. Porque doente é o pintado e sempre o pintado é azinho, azinho. Já começou errando a questão. Eu vou jogar uma praga agora pra vocês. Se você enxergar um pintado, e você sair colocando azinho, azinho no pintado, você vai errar na sua prova e você vai se dar mal. Credo, Kennedy. Você tem que fazer o certo. Você não tem que fazer isso. Encontrar um indivíduo pintado lá no heredograma, um rachurado, e sair colocando azinho, azinho. Você, na verdade, tem que descobrir se a característica é dominante ou recessiva. E como é que você vai descobrir? Vou te dar um macete. Toda vez que um casal igual dá origem a um filho diferente, sempre, anota aí, os pais são héteros e gotos, azão, azinho, e o filho é azinho, azinho. Dá um exemplo. Tem alunos que chegam comigo, Kennedy, o meu pai tem cabelo crespo, enrolado, e a minha mãe tem cabelo enrolado. E eu nasci de cabelo liso, sou filho do vizinho. Hum, pode ser. Mas existe uma esperança. Se os teus pais forem héteros e gotos, e tu forem recessivo, aí existe essa possibilidade. Então, sempre que um casal é igual e dá origem a um filho diferente, os pais vão ser héteros e gotos, os dominantes, e o filho vai ser recessivo. Bora dar um exemplo? Esquece o que é pintado ou não. Só procura um casal igual e um filho diferente. Casal com pigmentação normal tem um filho diferente e albino. Existe essa possibilidade? Existe. Se o casal for héteros e goto, casal é igual, né? Igual? Heteros e goto é dominante. Concorda comigo? Casal e héteros e goto pode ter um filho recessivo diferente? Pode. Recessivo não é diferente? Tá aqui, galera. Acabou. Casal igual, filho diferente. Ah, mas deu certo. O pintado é o azinho, azinho. Bora tentar aqui. Existe uma doença chamada de polidatilia, onde a pessoa pode ter vários dedos. Só que olha que interessante. O indivíduo com polidatilia ele é o doente. Beleza, é pintado. Casa com outro indivíduo com polidatilia é o doente ou pintado. Sempre pintado é doente. Até aí tudo bem. E tem um filho normal. Ou seja, tem um filho... Ele não tem vários dedos. Tem em cada mão cinco dedos. Só que, galera, toda vez que um casal é igual e tem um filho diferente, olha pra cá. O que o casal é? Heterozigoto. E o que o filho diferente é? Azinho, azinho. Traduzindo o que eu vou falar pra vocês. Se você chegasse nessa questão aqui, só porque o casal é pintado, sai se colocando azinho, azinho, você já ia errar a questão. Então, o que você tem que procurar? Um casal igual, dando origem a um filho diferente. Só que tem duas possibilidades em prova. Ou a primeira possibilidade, ou a segunda possibilidade. A primeira possibilidade, pais de branquinhos, filho pintadinho. Segunda possibilidade, pais pintadinhos e o filho branquinho. Kennedy, como é que eu sei que a característica é dominante ou recessiva? É só analisar. Bora analisar aqui? Quem é o doente, galera? O doente é o pintado. Nesse caso aqui, o doente, olha, é o filho. E o filho é azinho, azinho. Logo, a herança, ela vai ser recessiva. Beleza? Tudo bem? Deu pra entender nesse aqui? O que é que eu fiz aqui? Casal igual, filho diferente. Quem é o doente agora? O doente é o filho? Não. O doente são os pais. São os pais. Bora olhar pros pais. Os pais, eles são recessivos? Não. Azão, azinho é dominante. Logo, essa característica aqui, ela vai ser dominante. É uma doença dominante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, procurar casal igual, filho diferente, casal, heterozigoto, filho azinho, azinho, e depois descobrir se é dominante ou se é recessivo. Então, bate um print disso aqui e vamos treinar em exercício isso. Agora, Kennedy, eu não tô entendendo nada do que tá falando. Galera, pra entender de fato, a gente tem que resolver exercício. Bora ver na prática, então? Se liga agora nessa questão. Olha o que fala essa questão. A questão fala mais ou menos assim, olha. Os heredogramas a seguir estão representando, nos símbolos escuros, indivíduos com características autossômicas, então autossômico, não é sexual. Ou seja, ele já fala na questão. Os ciclos representam as mulheres, esquadrados representam os homens. Então, para aí o vídeo e tenta fazer sozinho e tenta descobrir que eu já vou voltar pra questão e eu vou fazer com vocês. Agora, vem comigo, vem comigo. Eu coloquei aqui o exemplo que tá lá na questão. Então, pra quem parou o vídeo, já deve ter feito sozinho. Galerinha, bora analisar a família 1, a família 2 e a família 3. Na família 1, não dá pra analisar nada. Sabe por que não dá pra analisar nada? Porque a gente tem que procurar um casal igual, dando origem a um filho diferente. Esse casal aqui é igual? Não. Então, não tem nada suficiente pra comprovar esse casal. Na família 2, já dá. Sabe por que na família 2 dá? Porque eu tenho um casal igual e eu tenho filhos. Por sinal, todos os filhos são diferentes. Toda vez que um casal igual e tem um filho diferente, o que que o casal é? O casal vai ser heterozigoto e os filhos diferentes vão ser o quê? Recessivos. Acabou. Aqui nesse cara aqui também dá? Dá. Família 3. Casal igual, filhos diferentes. Toda vez que o casal é igual e o filho é diferente, casal é heterozigoto e os filhos diferentes vão ser azinho, azinho. Aqui não dá e eu vou colocar esse pintado azinho, azinho. Não, não pode. Só que eu não sei se você percebeu, na família 2, quem é o pintado? Quem é o pintado? São os pais. Logo, essa característica aqui na família 2 vai ser uma característica dominante. Dominante, beleza? Na família 3, quem são os pintados? São filhos. Então, isso aqui vai ser e o filho é azinho, azinho. Uma característica recessiva. Recessiva, beleza? Essa menina aqui não dá pra saber o que ela é. A gente vai colocar azão traço. Sabe por que não dá pra saber o que ela é? Porque concorda comigo, galera? Ela pode ser azão, azão? Pode. Um azão do pai, um azão da mãe. Ela pode ser azão, azinho? Pode. Por isso que ela vai continuar azão traço, tá? Então, bate um print disso aqui ou copia isso aqui e bora voltar pra questão pra gente analisar a questão. Volta pra questão. Olha o que fala a questão. No primeiro item, bora colocar o verdadeiro ou falso. No primeiro item fala assim, os descendentes da família 3, os descendentes, descendentes são os filhos. São todos homozigotos? Todos homozigotos? Não. Eu não posso afirmar isso, tá, galera? Por que eu não posso afirmar isso? Porque tem uma menina ali que eu não sei, ela é azão traço, eu não sei se ela é homozigota ou ela é heterozigota, tá? Então, essa aí é falso. Segundo, o genótipo dos pais da família 3, dos pais, é heterozigoto? Sim. Pais iguais, filhos diferentes, pais são heterozigotos. Essa é verdadeira. Terceira, a família 2 apresenta uma doença dominante? Sim, acabei de mostrar pra vocês. É uma característica dominante. E o último, os dados da família 1 são insuficientes para a determinação da recessividade ou da dominância da doença? Corretíssimo. Porque pra eu saber se a herança é dominante ou recessiva, tem que ter um casal igual e um filho diferente. Deu pra entender como é que funciona? Mas ainda você ainda não tá bem. Ainda você não entendeu muito bem. Então eu vou mostrar mais casos e a gente vai resolver mais exercícios. Agora vamos treinar outra habilidade no heredograma. Às vezes o heredograma ele pede pra gente descobrir todos os genótipos de todos os indivíduos no heredograma. Então eu vou mostrar nessa questão aí que vai aparecer na tela. Olha aqui essa questão. Ela mostra o heredograma, tudo bonitinho, tudinho. Ela pergunta, com base na análise da figura está correto afirmar que são heterozigotos obrigatoriamente somente os indivíduos. Então ele quer saber daí quantos são heterozigotos e tem que ser obrigatoriamente, tem que ter certeza. Então para esse vídeo, tenta fazer, marca uma alternativa e quando você marcar vem comigo. Agora vem comigo aqui. Eu montei o mesmo heredograma aqui no quadro pra vocês, tá? É o mesmo heredograma, é a mesma coisa, tá? A gente vai tentar descobrir. Bora tentar descobrir qual é a primeira coisa que você vai procurar no heredograma? Um casal igual dando origem a um filho diferente. Bora procurar, galera? Esse casal igual aqui? Não. Não é esse casal. Eu posso usar esse casal aqui? Pode. Casal igual, filho diferente. O que que os pais são? Heterozigotos. Olha aqui, heterozigotos. E o filho diferente, o que que ele é? Azinho, azinho. Tem outro casal igual dando origem a um filho diferente? Tem. Casal igual, filho diferente, os pais são heterozigotos e o filho diferente é azinho, azinho. Bora olhar aqui. Galera, agora olha, é muito simples. Se você descobriu que o azinho, azinho é o branquinho, todos os branquinhos vão ser azinho, azinho. Sabe por quê? Olha pra cá. O dominante e tem um recessivo. O dominante tem duas possibilidades. Cuidado. O dominante pode ser azão, azão ou azão, azinho. Enquanto que o recessivo só pode ser azinho, azinho. Se você já descobriu que o branquinho é azinho, azinho, todo mundo só tem uma possibilidade. Todo mundo que é azinho, azinho é branquinho. Então, esse cara aqui vai ser azinho, azinho. Tudo bem? Já tinha descoberto isso aqui. Essa menina aqui vai ser azinho, azinho. e todo mundo que vai ser pintado e tá aí o erro. Todo mundo que vai ser pintado tem gente ah, é fácil. Todo mundo que é pintado é azão, azinho igual aos pais. Não. Lembra que quem é pintado é dominante. E dominante tem duas possibilidades. Como é que a gente representa o dominante quando a gente quer mostrar os dois? Azão, traço. Então, coloca azão, traço. Esse aqui vai ser azão, traço. e esse aqui embaixo vai ser azão, traço. Bora tentar descobrir? Olha pra cá. Esse casal bem aqui é pai desse cara aqui. Só que esse cara ele pode ser azão, azão? Pode. Pode vir um azão daqui um azão daqui. Ele pode ser azão, azinho? Pode. Ele pode vir um azão, azinho. Então, eu não sei. Eu não posso determinar do indivíduo número quatro. Eu posso identificar do indivíduo número oito? Sim. Sabe por quê? Eu sei que ele é azão alguma coisa, azão, traço. Mas, com certeza, ele tem um azinho da mãe que a mãe deve ter doado pra ele. Então, obrigatoriamente, quem são os heterocigotos? Quem são? Um, dois, bora colocar aqui, seis, sete e oito. Então, volta pra questão pra gente marcar a alternativa, olha. Então, se você pode analisar na questão, seria a letra C. Um, dois, seis, sete e oito. Ah, Kennedy, tá bom, o vídeo vai ficar muito longo. Para de tolice. Para com isso. Você veio aqui pra aprender? Ou você veio pra ser um aluno medíocre? Eu não quero você com mais dúvida. Eu quero você um super aluno. Então, continue nesse vídeo até o final pra você detonar. A gente tem que ficar safo. Então, fica nesse vídeo que a gente vai resolver mais duas questões só. Olha mais essa questão aí. Olha essa questão. Ele mostra o heredograma e ele faz várias especulações acerca desse heredograma. Já dá pra tentar pra fazer sozinho. Então, para esse vídeo. Tenta fazer. Para. Faz sozinho. E se não conseguir, vem comigo acompanha. Então, vem comigo aqui. Rapidinho, olha. Eu montei o mesmo heredograma aqui e a gente vai tentar analisar. Primeira pergunta que eu faço pra vocês. Tem característica sexual? Característica sexual? Não. Então, lembra que você olha pro heredograma vê se tem característica sexual. Então, não é sexual. Se não é sexual, é o quê? Autossômico. Beleza. Bora descobrir agora se é autossômico dominante ou recessivo. O que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar um casal igual dando origem a um filho diferente. Bora ver aqui. Tem casal igual, filho diferente? Tem. Toda vez que o casal é igual e o filho é diferente, o que os pais são? Héteros e gotos. E o filho diferente é o quê? Azinho, azinho. Casal igual, filhos diferentes. Os pais são héteros e gotos. E o filho vai ser? Azinho, azinho. Galera, eu não sei se você percebeu, mas é o contrário do heredograma anterior. Agora os pintados são o azinho, azinho. Mas eu não sei se vocês perceberam, na questão anterior que a gente fez, o pintado não era azinho, azinho. O pintado era branquinho. Então cuidado, cuidado com isso. Já ensinei como é que funciona. Bora tentar descobrir o resto aqui. Tá vendo esse cara bem aqui? Ele é... Já que você descobriu que o pintado é azinho, azinho, todo mundo que é pintado é azinho, azinho. Mas todo mundo que é branquinho vai colocar azão, azinho. Não, coloca azão traço primeiro, porque ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Só que galera, esse cara aqui, ele pode ser azão, azão, porque os pais podem doar azão, azão, ou pode ser azão, azinho. Não tem como descobrir do número 3. Agora uma pergunta, que pode não estar na questão. É se o heredograma, a doença nele, é dominante ou é recessiva? É fácil. Olha para o pintado. O pintado não é azinho, azinho. Logo, o heredograma é uma característica recessiva. Recessiva. Se o pintado fosse os pais, aqui os heterozigotos, como na questão anterior, seria autossômica dominante. Bora voltar para a questão. Olha a questão aí. Letra A, os casais 1 e 2 são híbridos. Kennedy, o que é híbrido? Anota aí no teu caderno. Híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. E tá certo? A resposta correta é a letra A. Bora ver a letra B? Os indivíduos do sexo masculino são heterozigotos? Não, galera. Aí no meio tem indivíduo do sexo masculino que é homozigoto, que é azinho, azinho, homozigoto. Lembrando que homozigoto, homo, é azão, azão. E azinho, azinho, letras iguais. Heterozigoto, letras diferentes. Letra C, os indivíduos do sexo feminino são recessivos? Não, não generaliza. Letra D, o indivíduo de número 5 é homozigoto dominante? Não, a gente acabou de descobrir que o indivíduo número 5 é heterozigoto. Letra E, o casal 5 e 6 tem probabilidade nula de ter descendentes normais. Não, eles são heterozigotos, o casal 5 e 6. Eles podem ter filhos tanto normais como não normais se você cruzar o casal heterozigoto. Agora, bora pro último heredograma. Esse heredograma é condicional. Então, presta atenção aí na tela. Olha na tela o heredograma. Fala mais ou menos assim, olha, ele mostra o heredograma, tudo bonitinho, e ele pergunta a probabilidade do casal A e B ter uma criança normal. Ele não perguntou o sexo. Se fosse menino ou menina, você ia colocar meio, ia multiplicar por meio. Não perguntou o sexo. Ele só quer saber a probabilidade do casal ter uma criança normal. Para esse vídeo, tenta fazer, dá uma pausada aí e depois vem comigo. Agora vem comigo, olha pra cá, olha. Eu montei, na verdade, o mesmo heredograma aqui no quadro e a gente vai tentar fazer. Primeira pergunta que eu faço pra vocês. Qual é a primeira coisa que a gente procura no heredograma? Olha, olha se ele tem característica sexual. E Kennedy, eu tô preocupado, porque eu acho que tem característica sexual, porque, olha, tem muito cara afetado aqui. Não, não tem característica. Sabe por quê? Eu falei pra vocês que pra ter característica sexual, tem que ser ou em todos os homens, tá em todos os homens, aqui? Não, tem homem não afetado. Ou tem que ser uma mulher afetada com todos os filhos homens afetados, ou um homem afetado com todas as filhas afetadas. Só que aqui, galera, não tem uma mulher afetada com todos os homens afetados. Tem uma mulher afetada, homens afetados, mas tem um homem que não tá afetado. Olha aqui. Ou eu falei pra vocês que teria um homem afetado com todas as filhas. Esse casal nem filha tem, esse casal nem tem filha. Sabe por quê? Essa menina que tá aqui, ela não é filha do casal. Então, primeira coisa, não tem característica sexual. Já pensou assim? Fosse o heredograma, só te perguntando, esse heredograma tem característica sexual ou autossômica? Autossômica. Então não tem, tá? Tudo bem? Dá uma olhada. Já que tem autossômica, bora procurar um casal igual, filho diferente. Esse casal, ele tem filhos diferentes toda vez. Que um casal igual e tem filhos diferentes, o que que o casal é? Heterosigoto. Bora colocar aqui. E o filho diferente vai ser recessivo. Olha, acabamos de descobrir que a herança é dominante. Porque o filho que é recessivo não tem a doença. Quem tem doença é o pintado. Tudo bem? Se eu descobrir que o asinho, asinho é o branquinho, todo mundo que é branquinho vai ser asinho, asinho. No caso aqui, essa mulher já vai ser asinho, asinho. E todo mundo, agora lembra de novo, vou recapitular de novo essa parada. Existe o dominante, existe o recessivo. Tô falando isso bilhão de vezes. O dominante é asão, asão ou asão, asinho. E o recessivo é asinho, asinho. Galera, o resto é dominante. O afetado que é o dominante. Agora não saia me colocando asão, asinho. Porque lembra que dominante tem duas possibilidades. O casal é, porque é um casal igual, filho diferente. Só pode se o casal for aterosigoto e o filho for asinho, asinho. O resto você sai colocando asão traço, asão traço, asão traço, asão traço, asão traço. Por que asão traço? Porque eu não sei o que é. Esses filhos aqui, desculpe pela minha voz, esses filhos aqui, que estão um pouco resfriados, a gente não sabe o que eles são, porque eles podem ser asão, asão, ou podem ser asão, asinho. Concorda comigo? Esse casal pode ter um filho, asão, asão, ou asão, asinho. Só que o casal A, B, quer ter um filho normal. Lembrando, o que é normal? Primeiro, o que é normal? Cuidado, que tem gente que pensa que o A normal é o asinho, asinho. E o normal é o dominante sempre. Não. Por essa doença aqui, quem tem a doença é dominante. Olha, doente é o dominante. Logo, quem tem a doença é o dominante, doente. Quem é normal? Normal é o recessivo. Beleza? Então, normal, olha, não tem a doença, é o recessivo. Então, o casal, ele quer ter um filho, asinho, asinho. É esse o sonho do casal, quer ter um filho normal. Mas, nesse caso aqui, o normal é ser asinho, asinho. Só que, galera, pro casal ter um filho asinho, asinho, tem que vir um asinho da mãe, a mãe já tem, e tem que vir um asinho do pai. De novo, qual é o maior erro dos alunos? Ele já sai colocando, obrigando, o asão ser ter o zigoto. Não. Esse asão aqui, esse cara é filho desse casal. Só que, esse cara, asão, ele pode ser asão, asão, ou pode ser asão, asinho. O que a gente vai fazer? Primeiro, qual é a probabilidade dele ser asão, asinho? Achando essa probabilidade, por isso que é condicional. Achando essa probabilidade, aí, nesse momento, ele pode ter um filho. Primeiro, sabe o que você tem que fazer? Cruzar esse casal aqui. Bora cruzar esse casal? Ao cruzar esse casal, olha a probabilidade de filhos que ele pode ter. Já está cansado de fazer isso. Pode ter filho asão, 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 asinho, asão, asinho, asinho, asinho. Se você não sabe isso, é porque você ainda não assistiu a minha aula de probabilidade. Lá em probabilidade, eu ensino isso e resolvo vários exercícios. Então, lá eu ensino a cruzar. Assista a minha aula. Só que, cuidado, galera. Qual é a probabilidade do cara ele ser asão, asinho? Porque, para ter um filho asinho, asinho, tem que ser asão, asinho. Aí, lá vai de novo o aluno errar, dizendo que é meio. Quem está do outro lado dizendo que é meio, ou dois quartos, já errou. Sabe por quê? Eu já sei o que esse cara é. Esse cara é asão alguma coisa. Já que ele é asão alguma coisa, eu não posso contar com asinho, asinho. Não pode. O que é a probabilidade? O que eu quero dividido pelas possibilidades. Quem são as possibilidades? Possibilidade é só isso aqui que está aí embaixo. A probabilidade do cara ser heterozigoto, sabe quanto é? Dois de três possibilidades. É dois terços. Então, para ele ser heterozigoto, A probabilidade para ele ser heterozigoto, posso colocar aqui do lado? É dois terços. Considerando que ele é heterozigoto, Bora cruzar esse casal aqui, com calma. Considerando que ele é heterozigoto, Bora, asão, asinho, 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 asinho. Lembrando que tem dois terços dele ser heterozigoto. Ao cruzar vai dar o quê? Asão, asinho, asão, asinho, 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 asinho. A probabilidade deles terem o filho normal, galera, normal é isso aqui, é meio ou é a metade. Só que qual é a resposta? É só meio? Não. Você vai ter que pegar dois terços, que é a condição dele ser heterozigoto, e multiplicar por meio. Logo, a resposta final da questão vai ser, vou colocar aqui para vocês, dois terços vezes meio. Bora fazer essa parada aqui? Duas vezes um dá quanto? Dá dois. Três vezes dois dá seis. Isso aqui a gente pode simplificar ainda mais. Vai dar um terço. Essa vai ser a resposta final. Bate um print aqui do quadro, para o quadro, e vê como eu fiz a questão. Agora volta para a questão aí. Voltou. Dá uma olhada aí. A probabilidade do casal A e B ter uma criança normal é um terço. Se é um terço, você vai marcar a letra B. Meus amores, eu sei que essa videoaula foi longa, mas eu espero que você tenha gostado, porque nessa videoaula eu mostrei várias possibilidades em prova, e a probabilidade é assim, galera. A probabilidade é você treinando. Não adianta eu vir aqui, olha, só mostrar o geral e te vira. Não, eu tenho que mostrar na prática. Então é só na prática que você vai aprender. Agora tem muito exercício para você fazer e se você sentir dificuldade, você pode ir na monitoria do site. Eu espero ter ajudado e eu aguardo vocês na próxima aula. Beijando, tchiqueque. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.